você sabia que todos os esforços divulgação no marketing digital podem ser divididos em três grandes grupos isso pode ajudar bastante a você se programar na hora de fazer sua divulgação você vai aprender agora nesse vídeo olá e bem vindo a mais uma aula de marketing de conteúdo aqui da rock content dessa vez eu vou falar sobre mídias o que são mídias quando a gente está falando dos nossos canais que nós usamos para alcançar o público nós estamos falando de dos locais onde esse conteúdo essa propaganda se encontra mas dentro desses locais nós podemos dividir a forma como esse conteúdo chega até a pessoa em mídias tá alguns canais eles representam somente uma mídia um blog é somente um tipo de mídia mas por exemplo o facebook que é um canal ele possui várias mídias lá dentro e aqui eu vou mostrar pra vocês os três grandes grupos de mídia em que você pode classificar todos os seus esforços de marketing e isso pode ser muito útil no seu planejamento geral ok o primeiro tipo de mídia que você vai ter a mídia própria que do inglês em inglês ont eu pus aqui inglês porque tem muitos muitas pessoas que mesmo em português não traduz então às vezes vai procurar no google você pode procurar em português ou em inglês as mídias próprias são como seu terreno na internet onde você está onde as pessoas vão te encontrar tá certo por exemplo o seu site o seu blog ou então seus perfis nas redes sociais aquela propriedade sua construção sua casa por isso chamando de terreno tá e quais são as propriedades de alguma mídia própria primeiro você tem mais controle né principalmente no seu site no seu blog você tem bastante controle você controla o tipo de conteúdo que vai falar o formato de conteúdo o layout neto tudo está sob o seu controle já nas redes sociais não tem tanto controle mas ainda tem você pode no facebook mudar a imagem de capa você vai decidir qualquer os conteúdos vão estar destacados e você vai ter controle sobre todo o conteúdo que é publicado por exemplo no seu perfil do instagram ou na sua página do facebook geralmente as mídias próprias elas são o destino de outras mídias você vai fazer propaganda fazer conteúdo você fazer esse ou para que as pessoas cheguem nas suas mídias próprias tá então ela costuma ser um destino e tem a particularidade de serem exclusivos que isso o seu site é só seu você não está compartilhando ele com mais ninguém tem controle a sua página do facebook quando a pessoa está lá naquela página ela é só sua então você vai tratar aquilo pensando olha quem chegou até aqui me encontrou de alguma maneira e eu tenho que ser útil para essa pessoa ok o próximo tipo de mídia a mídia paga que é tradicional mais comum entre os profissionais de marketing tradicionais que não investem muito em conteúdo mas que ainda é muito útil no marketing de conteúdo a mídia paga é aquela que você vem paga para alcançar as pessoas é uma mídia alugada porque alugada porque você está ocupando espaço por exemplo o espaço do banner um espaço na propaganda e quando você para de pagar você sai dali então aquele alugado não é seu com alto alcance mas tudo depende do budget né a mídia paga basicamente seguindo boas práticas e fazendo as coisas bem feito quanto mais dinheiro você tiver mais maior vai ser o seu alcance teoricamente sem limite mas também ninguém tem bolso infinito tem que tomar cuidado ela é compartilhada porque ela compartilhada porque você vai estar com a sua marca por exemplo um banho de um site que vai estar com outro banho do lado ou vai ser substituído por outro banho que vai estar numa página que vai ter elementos de várias marcas ou conteúdo de terceiro você vai aparecer no resultado pago do google junto com outros resultados pagos do google então não é exclusivo igual a mídia própria e você pode divulgar tanto seus produtos quanto seus conteúdos e que são exemplos de mídia pagas é de network é de network são redes de anúncios quando você vê um anúncio por exemplo no portal de notícias nem sempre quer dizer que alguém foi lá ligou para o diretor comercial do jornal e comprou aquele espaço ele foi entrou numa rede uma rede de anúncios é de network comprou aquele espaço sem intermediário comprou em vários vários jornais ao mesmo tempo é assim que funciona publicidade nativa é aquele conteúdo que é no forro desculpa aquela propaganda que é no formato do conteúdo então você paga para aparecer para fazer não sei uma lista de top 10 o buzzfeed eles usam muito isso ou então até mesmo os resultados pagos do google que eles vêm como resultado de busca ali no google no google adwords ou então impulsionamento em redes sociais e serve muito para conteúdo né como eu disse o facebook ele possui várias mídias dentro dele como canal então a sua página né o seu perfil é o seu é a sua mídia própria e você paga com o impulsionamento para que as pessoas cheguem até lá o terceiro tipo de mídia e é o que a gente mais gosta no marketing de conteúdo é a mídia adquirida ou urn que é aquela que você conquista aí como você conquista mídia geralmente com conteúdo de qualidade é como se fosse um boca a boca digital alguém está falando de você vai compartilhar o seu conteúdo alguém está falando de você vai indicar para alguém ou vai linkar ou até mesmo esse boca a boca digital é o que faz você ranquear bem no google é orgânico você não vai pagar por isso tudo bem você pode pagar para ter links você pode pagar uma assessoria de imprensa mas em geral um bom trabalho de marketing de conteúdo torna isso orgânico você vai ser encontrado porque o seu conteúdo é bom tá e realmente também serve para atração do mesmo jeito que a mídia paga a mídia adquirida geralmente vai levar você para a mídia própria que você tem compartilhamento em redes sociais você postou algo na rede social uma galera compartilhou que eles gostaram isso foi adquirido links alguém viu seu conteúdo curtiu seu conteúdo eles gostaram e linkaram pra você de algum outro lugar posicionamento orgânico você está ranqueando bem no google isso foi adquirido através do seo cabeça que são estratégias complexas mas você vai aparecer para muitas pessoas que estão interessados naquele conteúdo e gosto de dizer um pouco pode ser até fora da internet menções na imprensa menções em outro site que se você está fazendo um bom trabalho sai uma matéria sobre você em um blog a matéria sobre você em um portal de notícias tudo isso é adquirido e por que é importante você entender essas três classificações porque se você entender as três você pode montar uma estratégia você pode ajustar sua estratégia de acordo com necessidades você está por exemplo investindo muito em pago você pode falar no gráfico de pizza né dos seus investimentos você tem que passar mais para adquirido como é que ser melhor adquirido investe se o que é investir no seu blog que é uma mídia própria tá é uma maneira legal de você analisar seus investimentos e analisar como que as pessoas estão chegando até você e fazer ajustes se necessários ok espero que essa nova não sei se é nova para você mas espero que você tenha gostado dessa maneira de classificar faça um teste com seus esforços atuais de marketing se você ainda não faz marketing já comece classificando para você ter uma noção de como está a sua estratégia espero que isso tenha sido muito útil vejo vocês na nossa próxima aula de marketing de conteúdo